Sejam todos muito bem vindos a Pela da Band Serão ao todo 4 grandes lutas, grandes duelos do card principal Entra a mão de Eduardo O espanhol é legal, bateu Que verdadeiro show O que Leonardo Boacal e João Samurai apresentaram pra gente Olha lá Calma, calma Uma linda finalização Camila, que pancada Mas não deu nem pra anunciar a Filipine Cheam Matsumoto É o novo campeão peso-mosca Vai regadindo, bateu Esse Repessondado Tempo Mas vai ser num castigo Vai terminar Acabou, acabou, acabou Boa 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 Obrigado.